Eu gosto tanto de você, sabe? Acho que gosto de você mais que de mim Eu gosto tanto de você, sabe? Que sem você a minha vida não era fim Eu gosto tanto do seu jeito de olhar Com seus alinhos, sua maneira de ser meu Só não gosto quando você vai embora Juro por Deus, nessa hora dá vontade de morrer Eu só não gosto quando você vai embora Juro por Deus, nessa hora dá vontade de morrer Eu gosto tanto do seu jeito O seu jeito de olhar Com seu sorriso, sua maneira de ser Eu só não gosto quando você vai embora Juro por Deus, nessa hora dá vontade de morrer Eu só não gosto quando você vai embora Juro por Deus, nessa hora dá vontade de morrer Eu gosto tanto, tanto de você, sabe? Juro por Deus, nessa hora dá vontade de morrer Juro por Deus, nessa hora dá vontade de morrer